dez tô quase lá quase lá bom era nove e meia quando eu vim pra cá adivinha que horas são agora onze da manhã levei uma hora e meia só pra fazer isso pronto é isso aqui olha ele aqui puxa tá esfarelando e olha chega de perder tempo é é é como eu lembrava parece ai eu esperei cinco dias para comer isso e agradeço a deus é bem gostoso é sim é melhor do que aquela maldita larva e eu já tô me sentindo melhor é sério só por ter alguma coisa na barriga ficou um pouco preso no dente eu tava tentando enxergar as diferenças entre isso e gravar o programa eu sou uma celebridade me tire daqui a uns anos atrás foi em 2005 eu tô pensando qual é o mais difícil entre os dois na verdade o outro foi difícil eu fiquei na floresta por três semanas esse aqui é só por uma semana ah o morcego passou e esse é o morcego vampiro esta é a última noite de joy na selva e sua última chance de investigar os animais noturnos da floresta bom vou sair do abrigo para dar uma volta não sei se vai ser seguro mas eu quero ver como é que é olha o meu maior medo de sair à noite é eu me perder eu não sei até onde eu vou acho que eu não vou muito longe mas preciso saber voltar já é difícil durante o dia então à noite deve ser praticamente impossível então eu resolvi colocar uma lanterna lá em cima e outra aqui embaixo vou colocar um tubinho de neônio isso assim vou enxergar o que estiver brilhando no escuro vou ter uma referência de onde ir se eu me perder as cobras costumam caçar essa hora a maioria dos animais sai à noite para falar a verdade mais do que de dia vou ficar de olho nas malditas cobras elas são mortais